Fala rapaziada, beleza? Vão ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Pokémon GO E bom galerinha, no time de hoje a gente fez alguns trades A gente trocou alguns pokémons com uns inscritos, né? E eu deixei todos os meus pokémons dentro do PC Porque eu falei que eu não iria usá-los Porque, velho, é meio roubado, né? Tipo, você usar pokémon que a galera coisou, né velho? Que a galera... Que a galera usou, digamos assim Que a galera já treinou Então eu deixei lá como recordação Só deixei o Lucario aqui comigo Porque eu gosto muito do Lucario E bom galerinha, se você gosta dessa série E quer que a série continue Por favor, não esquece de avaliar o vídeo aí desde já com o seu like Porque é muito importante Muita gente tá esquecendo de vir aqui no vídeo e deixar o like, beleza? Então meu, por favor, não esquece de avaliar desde já com o seu like Porque é muito importante, beleza? Bom, essa é a mais três do LMDs Então é nóis, galera Então vamos lá Bom, pra... Opa, me deram umas coisinhas aqui Me deram um... Wolf, te amamos By quem? By quem? By quem? By Stalker Vamos ver... Eita Para o Wolf Ah, vamos E aí, Wolf? E aí, Wolf? Nós vimos... Nós vimos mensagem que o Luiz fez da nossa elite Deixa eu escrever essa mensagem para você não desmoronar nossa elite Isso daqui para te apoiar Como é o primeiro sábio Experiência do LB que damos nos nossos erros Eu não entendi Eu não entendi o que aconteceu não Deixa eu ver Eu, tudo bem? Já me mandou mensagem do Luiz... Do Luiz, nosso clã BDR Se eu não ia escrever essa mensagem para você Não ficar triste como eu disse Eu, relaxa, mano Vai ficar tudo bem A treta vai se resolver Mas que treta! Que treta, gente! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que treta é essa? Meu Deus do céu! Meu pai Oh, somos seus inscritos Vamos sempre tempo Relaxa, meu amor dos inscritos Para o Wolf Ahn... Tá O que aconteceu? Deixa eu ver, mano Pelo que me parece O Luiz colocou umas plaquinhas aqui Não sumiu da vida de ninguém Só estava na bad Agora eu quero que você Vai embora Tchau Ah, mano Ah, mano O que que houve? O que que houve? Ah, mano Eu não sei o que que houve Eu estou perdido, galera Eu estou perdido Eu estou perdido Eu estou perdido Galerinha Vocês me ajudem Vocês me ajudem Eu estou perdidão, filho Eu estou perdidão Ahn... Tá Beleza Eu vou realar aqui os meus pokémons Tá A galera está achando que eu briguei com o Luiz Nossa Como assim, cara? Nossa, eu estou lagado Estou lagado Calma, calma, calma Sai lag, sai lag Tá, deixa eu ver se eu entendi A galera está achando que eu briguei com o Luiz Não entendi Bom Eu não briguei não Pelo que eu saiba não Tá, beleza Deixa eu ver aqui o que eu trago desse pokémon aqui Nossa, com o Arial Ace é bom, né, velho Pior que o Arial Ace é bom, mano Nossa, com vários pokémons bons também aqui X-Scissor Beleza Razor Wind Nossa, o meu Charizard está ficando bom, hein? Meu Charizard O bagulho está ficando bom O bagulho está ficando bom O bagulho está ficando bom Beleza Deixa eu dar uma barra loja aqui A loja Ah, mas eu tenho um saldo de R$3,00, mano R$3,00 não dá pra me fazer nada Não dá pra me fazer nada R$3,00 Não dá pra me comprar um pirulitinho Não dá nem pra comprar um pirulitinho Você sabia? Não dá nem pra me comprar um pirulitinho Mas beleza, né Tá Tudo bem, então, né, velho Tudo bem Eu não entendi muito bem o que eu quis dizer Aqueles negócios Então, o que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer? Eu estou tentando imaginar O que eu posso fazer, tá ligado? Porque a galera está Vem no trade O que ele quer, cara? O que você quer trocar? Luiz no 227 Riolo Ah, não Eu tenho o Lucario já, cara Eu tenho o Lucario Não precisa não Valeu Muito obrigado Muito obrigado Tá, então eu vou Treinar Os meus pokémons Então, né, velho Não tem muito o que fazer Não tem muito o que fazer Eita, meu Deus do céu Bloquearam aqui mesmo? Hum Bloquearam aqui mesmo? Hum Vai, todo mundo passa Quem for passar, passa Quem não for passar Não passa mais Eu vou deixar aberto E vai pra galera Vai, vou deixar aí aberto Vou deixar aí aberto Mano, eu não estou entendendo O que aconteceu Vamos ver o que aconteceu aqui O que é essa casinha aqui Casa da 99 Se você ler o Luiz O Wolf Manda salve Salve Tá salvado Tá salvado Caralho Beleza Hum Então, mano Eu não entendi O que aconteceu Naquele negócio O que aconteceu naquele negócio Opa, um monte de pokémons Espero que eu seja um level alto Coffin 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 Só level 20, mano Não tem nenhum level Mais alto Aqui na minha batalha, velho Quero treinar os meus pokémons Quero deixar eles level alto Quero deixar eles fortes Nossa, level 20 Off Off Tá, mano Eu não entendi Então o que aconteceu, mano Não entendi Se eu briguei com o Luiz Ele era perguntando Se eu briguei com o Luiz, mano Não Não que eu saiba Não que eu saiba Eu e o Luiz, galera Nossa amizade É muito assim Tipo Eu faço uma coisa Que ele não gosta Ele me xinga Ele fala uma coisa Que eu não gosto Eu xingo ele, tá ligado Mas a gente nunca brigou, velho Nunca brigou Tipo assim A gente sempre se chama Atenção, tá ligado Quando eu acho Que o outro Tá fazendo uma cagada Eu vou contar uma história Pra vocês, galera Teve uma vez Quando o Luiz Tava aqui mês passado Que a gente foi Numa baladinha Aqui em Londrina, sabe Tava tendo tipo uma É o nome do evento Da exposição, tá ligado E tinha uma baladinha Eletrônica lá dentro Entendeu E meu Eu tava meio que De rolinho com uma menina E aí o Luiz Falou, mano Se você for atrás Dessa menina Eu vou te dar um tapa Porque ela não vale nada Tá ligado Sabe quando a menina Não vale nada Então Ela não valia nada Aí eu Eu falei Tá bom Eu não vou Aí Sabe quando Tava uns golinha a mais Um golinha a mais Tal, tal, tal Então Então Fui atrás Fui atrás Fui atrás Aí o Luiz Ele pegou E me deu um tapão Na cabeça Aí Tipo A galera Que não conhece o Luiz Falou Nossa Você vai Revidar Eu falei Não Eu sabia que ele ia fazer isso É complicado Complicado Essa nossa amizade Complicado Complicado Mas é É normal É normal É normal É normal Beleza Bom Tá Mano Eu não tô achando nenhum pokémon Alguém sabe aquele servidor Aonde eu upo os meus pokémons Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Misericórdia Amado Não tem nenhum lugar Não tem nenhum lugar Ui Tô ficando chateado Tô ficando triste Tô ficando triste Tô ficando triste Tô ficando triste E não tem um lugar pra comer Pra treinar meu pokémon Mano Eu vou lá nesse Não 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 vou tirar x1 Com esses caras Esses caras são da Al-Qaeda Mano Na moral Josie Cadê o Josie Josie Nossa Não dá pra fazer nada Mano Aff Aff Nossa Que droga né mano Nossa Onde pega os pokémons Pelo mapa Mas hoje Já vem assim ó Ah cara Eu não sei mano Eu quero bloco Mas eu não acho Porque Olha isso Tinha que ter mais pokémon Por bloco Tá ligado Por lugar mesmo Tinha que ter bem mais Mano Mas tem muito pouco O maior bloco Ele deve ser level alto Fala que é Eu vou Opa meu lucario mano Meu lucario vai ser OP Meu lucario vai ser OP Vamos ver meu lucario Close Combat Nossa Boa 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 Barba Boa 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 Bola aqui Beleza Hum Aqui tem mais arbo aqui, ó Aqui tem mais arbo aqui Vamos aqui, ó Beleza Vamos ver se for esse palmo dele Aí Aura Espera Aura Espera é o mesmo ataque do meu tio, né É verdade Aura Espera, meu tio ganha Ele no level 90 e pouco, se eu não me engano Aqui é minha casinha, já, mano? Ah, mano Já achei minha casinha Não posso nem ficar um pouco Ó, tem um monte de arboca aqui, mano É bom, é bom Gloom Gloom Aparece um chiclete Gloom Tô treinando Tô testando a minha coisa, mano Deixa eu ver o counter Gloom E o Charizard? Ah, o Charizard tá com um negócio de XP Pode ir, Clayton Não sabia Não tava ligado nisso Não tava ligado Não tava ligado Mano, agora Tô até agora Tentando me entender Por que que a galera tá perguntando Se eu briguei com o Luiz, mano? Não faz sentido na minha cabecinha Aqui, Close Combat Close Combat Oi? Tudo bem? Tá, vamos voltar aí pra casa, então Cara, você ganhou uma moeda pouca e por quê? É pelo quê? É pelo quê que eu nem li Nem consegui ler, mano É mais rápido que eu É mais rápido que eu Meu Deus do céu Ah, deixa aberto aí Deixa aberto aí Vai, 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 vai Vai, bora, bora Tava vendo um negócio aqui Tava vendo um negócio aqui, galera Que eu precisava ter visto Que é importante Sobre uma série que vai começar essa semana Provavelmente aqui no canal E no canal do Luguin, galera Pra quem não viu Vai lá ver no Facebook e no Twitter Que tá muito... Tá explicando pra vocês Como que vai ser certinho, né Mais obedos Mais obedos Mais obedos, né Mas, bom, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu não sei por que a galera Perguntou do Luiz Se eu tinha um brigado com ele Não sei, eu não entendi muito bem Mas, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa que like por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Não esquece de se inscrever no canal Beijo se não for inscrito E de me seguir no Twitter No Instagram E no Snapchat Então me segue lá Que é muito importante também E vamos ser mais três Os alunos desse hoje Então fiquem super ligados aí No canal, beleza? Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E fuuu